A juíza de direito M. Carla Yamoto Roque deferiu o pedido com tutela de urgência e determinou a indisponibilidade de bens no valor de 540 mil reais da ex-prefeita de Cacual, Glaucione Neri e de seu marido Daniel Neri, ex-deputado estadual. O casal foi preso pela Polícia Federal em 2020 na operação reciclagem e filmados recebendo dinheiro de suposta propina de um empresário que prestava serviços de coletas de lixo na cidade. Na ação, também foram presos os ex-prefeitos de Rolim de Moura, Giparaná e São Francisco do Guaporé. A magistrada acatou o pedido requerido do Ministério Público em ação cível pública por improbidade e o valor é referente à recuperação patrimonial e pagamento da multa cível diante da prática em atos que importariam em enriquecimento ilícito. Diante de tais considerações, presentes nos requisitos do artigo 7º da Lei nº 8.429,02, consoante documentos que constituem o processo que denotam a robustez de improbidade descrita na inicial, sendo necessário, portanto, efetuar diligências a corroborar a recomposição do dano sofrido pela administração. Forte nessas razões, foi deferido o pedido com tutela de urgência e determinado a indisponibilidade dos bens da parte requerida, com ênfase no parágrafo único do artigo 70 da Lei nº 8.429, de 1992. Forte nº 9.429, de 1992.